Fazer sucesso e depois sumir acontece com muitos famosos. A popularidade é uma coisa bastante complicada, é praticamente impossível ficar famoso para sempre. Há também aqueles que escolhem propositalmente sair dos holofotes de uma vez por todas. No vídeo de hoje, você vai conhecer 5 celebridades africanas que sumiram. Em 2009, o garoto conhecido como Baby DJ, lançou um hit de sucesso, Infante Polly. Com apenas 10 anos, o garoto despertou a admiração da multidão. Após de lançar a Infante Polly, era show por todo lado. O garoto já não parava em casa, cada dia que passava Baby DJ se afastava da escola. Aquilo começou a preocupar os pais do garoto. Eles temiam que desistisse da escola muito jovem. Então, eles afastaram o filho de tudo aquilo e ele continuou com seus estudos. Isso fez com que o garoto caísse no esquecimento. Um tempo depois, já um pouco grandinho, ele foi capaz de retornar ao seu amado trabalho. A popularidade dele diminuiu significativamente. Ele ainda é conhecido em Camarões, na sua terra natal. Até agora, Infante Polly foi provavelmente a maior sucesso do cantor. Costuleta é um cantor angolano que ficou conhecido após de lançar a sua música de sucesso, Chiriri. Além de Chiriri, ele lançou outras músicas boas, como Bato no Peito. Apesar das músicas não serem 100% dele, ele fez muito sucesso com elas, mas de repente ele sumiu. Provavelmente faz tempo que você não ouve nada sobre ele. Eu não desapareci, eu sou o público, eu mudei de público. O cantor vive na Holanda. Ainda faz música, mas infelizmente já não faz sucesso e não parece que a situação vai mudar. Didácia é uma das artistas moçambicanas que lançaram hits e depois sumiram. O primeiro álbum da cantora, Miseru, que carregava a sua música de sucesso em Daneta, a deixou muito famosa. Infelizmente, ou felizmente, a cantora escolheu outra vida. Tudo acabou em 2013, Didácia se casou com um angolano. Ela acabou se mudando para Angola, ela nunca mais voltou a cantar. Hoje, longe das câmeras, Didácia está levando uma vida bastante discreta e completamente diferente na Angola. Sem nenhum interesse de voltar a ser uma celebridade. O cantor tansaniano, Mista Nice, era incrivelmente popular nos anos 2000. O seu álbum de estreia aqui da Lipo, lançado em 1999, fez muito sucesso. Depois disso, surgiram novos álbuns, novos sucessos, clipes, vendas incríveis de discos. Mista Nice, era assunto da música da África Oriental nos anos 2000. O sucesso dele era enorme, ficou muito popular em vários lugares e ganhou muito dinheiro. Mas tudo mudou na África do Sul. Lá, ele assinou o contrato com uma gravadora sul-africana e as coisas não andaram muito bem naquela gravadora. Quando Mista Nice tentou lutar pelos seus direitos, ele foi espancado e romperam o contrato. Sem dinheiro, o cantor voltou à Tanzânia. A situação piorava cada vez mais. O cantor pediu ajuda financeira e ninguém ajudou. Por falta de dinheiro, o cantor chegou a ser pedreiro. Na época, surgiram até rumores de que o cantor estava morto. Desde daquela situação, ele nunca mais lançou música de sucesso. Ele acabou se mudando para a Quênia, onde ele abriu a sua própria gravadora. No entanto, ele não desiste e continua fazendo sua música, apesar de que já não faz tão sucesso. A atriz tanzaniana Janet Moipaja ficou conhecida por interpretar o papel de chumileta. Aliás, ela é popularmente conhecida como chumileta na vida real. O filme assustou muitas crianças e adultos nos anos 2000. Mas depois desse filme, a atriz nunca mais foi vista em nenhum outro filme. Após de chumileta, nunca mais surgiram projetos grandes na sua carreira. Dizem por aí que ela faleceu, mas isso é uma mentira. A atriz ainda está viva e está assim atualmente. Se você já ouviu boatos de que ela faleceu, agora saiba que a atriz ainda existe. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Até breve.